Olha a jogada, Aravaninho, chuta pro gol lá dentro! Gol do Brasil! Chamou pro X1, abriu, perna direita, balaço no canto da goleira! Agora Brasil 1, Espanha 0! Na próxima quinta-feira, tocou pra trás, arrumou, vem, chute pro gol lá dentro! Golaço! Gol da Espanha! Um para a Espanha, um Brasil, que isso garotinha, olha isso! Um a um, a cena de paz que o gol é seu! Marcelo, rolaço! A Espanha tem a bola, o jogo fica complicado, tá um a um! Ajeitou, rodou, vem, chute pro gol lá dentro! Gol da Espanha! Lede Paz de novo! Seja no feminino, bola no pivô, pivô travando a bola, jogo de profundidade e a ala chegando pra finalizar! E o Vanim, boa garota! Entregou na direita, a Mandinha na segunda trave e Ana lá dentro! Gol do Brasil! Bem trabalhada, a Vanim tá de brincadeira e olha o tapa da Mandinha na segunda trave! A Ana joga pro fundo no gol, o Brasil empata o jogo! Tá botou na frente, vem Espanha, perigosa! Lá dentro! Gol da Espanha, Laura! O mundo ali encurralado, você tem um jogo com oito atletas, se ficam as oito num espaço de dez metros, você pode acertar, mas a probabilidade de errar, principalmente com a marcação encaixada e sem estar com muito treinamento, é muito grande. Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti